Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês Como baixar Minecraft no seu celular O que vocês vão fazer galera? Vocês vão ter que entrar na Play Store E no seu celular Android Vai vir aqui na Play Store E vai vir aqui em cima e pesquisar E vai estar escrevendo Minecraft Vai estar pesquisando por Minecraft Pesquisou por Minecraft galera? Quando vocês podem ver, o jogo é pago Vocês vão ter que estar comprando o jogo Por você estar baixando, beleza galera? Só você clicar aqui em cima Tá adicionando uma forma de pagamento aí E tá pagando, beleza? E assim que vocês pagarem galera Vocês já vão poder estar baixando e instalando o jogo aí No seu celular aí Pra você estar jogando aí e aproveitando Beleza galera? Muito simples, fácil, rápido E galera, depois que o Broker baixar e instalar Ele vai aparecer aqui na tela inicial Junto com seus outros aplicativos que você tá usando Beleza galera? Então é isso, qualquer dúvida deixa nos comentários aí Se inscreva no canal E tamo junto Valeu galera E tchau Fui E... 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 E...